Presidente, Senhores Deputados, a Iniciativa Liberal sabe que vão achar que este projeto de lei que hoje apresentamos é sobre o, tenho que corrigir agora, ex-ministro Mário Centeno e a hipótese do senhor ex-ministro transitar diretamente do Ministério das Finanças para o Governador do Banco de Portugal. Vão também achar que este projeto de lei aparece apenas porque não é evidente que o senhor ex-ministro seja a melhor pessoa para ocupar o cargo, seja porque a sua liderança no Eurogrupo foi questionada, seja porque o BCE arrasou a falta de independência que as propostas para o modelo de supervisão encerravam. Mas na verdade este projeto de lei é sobre coisas bem mais perenes, é sobre ética, é sobre transparência e é sobre mérito. Também é sobre portas giratórias, sobre a melhor fiscalização e sobre o aumento da independência das entidades reguladoras. A Iniciativa Liberal defende que uma verdadeira reforma do modelo do Governo do Banco de Portugal é necessária, que os membros dos seus órgãos sociais sejam escolhidos exclusivamente por mérito através de concurso internacional sem proximidade ao poder político, que a independência de espírito e os conflitos de interesses dos candidatos sejam efetivamente escrutinados como já são aliás no BCE, que a fiscalização interna do Banco de Portugal seja ela também reforçada. É fundamental que o Banco de Portugal seja um supervisor competente e independente. Para a Iniciativa Liberal tal não é compatível com portas giratórias nem com proximidade ao poder político. Esta proposta dá um passo nesse sentido e merece a aprovação desta Câmara, em especial a aprovação do PSD, que ainda ontem inviabilizou a audição do novo Paraministro, mas que tem aqui uma oportunidade de mostrar o seu apego à independência da supervisão do sistema financeiro. Muito obrigado.